Bom dia pessoal, bom dia a todos que assistem o meu canal Alberto Orquídez. Olha, a claridade hoje não vai ajudar não, porque tá serenando lá fora, lá no rio da hora tá molhado. Eu separei essas plantas aqui pra mim ver esses botões aqui abrirem, que eu ainda não conheço a planta. Então eu espero que a câmera atinja aqui pra gente tá vendo, né? Os botões aqui, é uma breve e rapidinho, só pra falar pra vocês que tá os botões aqui e já já eu vou fazer o vídeo com eles abertos. Tá, essa aqui é uma LC purpurata alba, tá? Não vou falar muitos detalhes de cultivo nem nada não, tá? Só pra mostrar pra vocês uma breve e rapidinho aqui, tem até a plaquetinha daqui, não sei se vai dar pra gente ver, tá? Também não vou saber qual é a posição que vai estar. É uma purpurata, sim. E ao lado aqui tem uma outra também que tá separada, que é uma... Deixa eu baixar o botão dela aqui pra gente ver. Isso aqui tá lá em cima. É uma... E já é gigante. Tá, também tá com três botões aqui, se não me engano. Tá com dois, tá com dois. Também tô esperando pra ver a floração, que quanto que ainda não floriu na minha coleção, tá? Se a luminosidade não der pra ver, eu espero que quando vier a floração, né, esteja tudo tranquilo lá na filha, que eu levo lá e faço com uma boa luminosidade pra gente ver lá. Ok? Vamos aguardar aí no decorrer do tempo agora pra gente ver essas florações aí. Eu acredito que seja uma bela floração. Ok? Essa é tudo que se inscreva no canal, compartilha o vídeo nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, deixe seu like, seu joinha que é muito importante, comente abaixo. E lembrando do Instagram, tá? O link tá na descrição do vídeo. Ok? Um bom dia a todos e até a próxima. Para a gravação, divide o botão.